Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. E o tema do episódio de hoje é o que é, para quem é e como que surgiu esse método investidor sempre em alta. Esse método possibilita a qualquer pessoa estar sempre em alta investindo na Bolsa, mesmo durante os piores episódios. O que significa estar sempre em alta investindo na Bolsa? Estar sempre em alta investindo na Bolsa significa ter investimentos dentro da sua carteira de investimentos. Toda pessoa que investe com foco no longo prazo, que investe com responsabilidade, que investe com maturidade, não brincando, apostando para tentar ter um ganho espetacular, que ainda acha que vai conseguir ficar rico do dia para a noite, no curto prazo, investindo pouco dinheiro. Não! Está investindo de forma madura, como um adulto. Certo? O que essa pessoa faz? Ela monta uma carteira de investimentos. Ou seja, ela seleciona investimentos estrategicamente, de forma que ela consiga ter algum tipo de resultado. Estar sempre em alta significa que sempre, em todos os momentos, por isso que é sempre em alta, independente se as ações estão subindo ou estão caindo, eu consigo ter rentabilidade nos meus investimentos, mesmo que as ações estejam em queda. Ações estão em alta? Eu consigo ter rentabilidade. Eu tenho investimentos em alta na minha carteira. Ações estão em queda? Eu também tenho investimentos em alta na minha carteira. Grandes altas, inclusive. Agora, com o foco no longo prazo. Por quê? Porque não existe essa historinha de fantoche que é possível enriquecer do dia para a noite na Bolsa de Valores. Essa é a historinha do unicórnio, a historinha infantil, que a gente e eu já fiz parte dessa história. Achava que isso era possível, mas não. A Bolsa de Valores é uma ferramenta, é um mecanismo de multiplicação de dinheiro. Você precisa injetar dinheiro e aí, a depender do que você faz, você vai ter um determinado tipo de rentabilidade, um determinado tipo de resultado. Talvez nem tenha rentabilidade. 95% das pessoas não têm rentabilidade. Por quê? Porque acreditam nessas historinhas de que é possível enriquecer do dia para a noite. Não. Adulto, sobriedade, maturidade, é isso que a gente vai falar aqui. Agora, é possível estar sempre em alta? É. Fazendo uma combinação estratégica de investimentos, que eu vou ter que falar mais exatamente, com mais detalhes, como tudo isso acontece, como tudo isso funciona, tá? Agora, você precisa ter o horizonte no longo prazo. Não dá para ter o horizonte de querer enriquecer para a semana que vem, para o mês que vem. Calma. Bolsa de Valores é uma ferramenta de multiplicação no longo prazo. Se você entender e interpretar que é para o curto prazo, você vai ser mais um que faz parte da estatística. Da estatística de 95% das pessoas que perdem dinheiro na Bolsa. Não seja estatística. Esse é o meu conselho. Agora, o que não é estar sempre em alta? Não é estar sempre em alta? É justamente o que eu acabei de explicar. Acabei explicando junto, tá? Eu queria até diferenciar o que é e o que não é. O que não é estar sempre em alta? É estar olhando gráficos para tomar decisões e investir na Bolsa. É ficar acompanhando notícias igual um escravo de informação para estar investindo na Bolsa. Você não precisa de nada disso. Não é dedicar mais de uma hora por mês para investir. Uma hora por mês eu já acho um exagero. 30 minutos por mês é muito mais que o suficiente. Inclusive, fiz até uma pergunta para os meus alunos na nossa comunidade, no Facebook, e a maioria afirmou ali por volta de 20, 30 minutos. Alguns falaram uma hora, mas a maioria fica na média de 20 a 30 minutos por mês para investir. Sempre pode ser até menos. Estar sempre em alta é fazer o teu dinheiro trabalhar por ti, no teu lugar. Poxa, você trabalha, você tem uma renda ou vai gerar alguma renda. Ok, essa é uma fonte de renda. Outra fonte de renda é o teu próprio dinheiro que se multiplica por conta própria por ti. Então, você dobra suas fontes de renda. Não é ter que dedicar tempo para trabalhar, para gerar renda e mais tempo para multiplicar o dinheiro. Não. Investimentos servem como renda passiva, ou seja, uma renda que você tem sempre que você vai trabalhar mais por isso. E o método de investidores sempre em alta é justamente para pessoas que têm por objetivo multiplicar o seu dinheiro no longo prazo, não querem ficar investindo por uma semana, um mês, dois meses, seis meses. Não. Tem um horizonte maior de pelo menos cinco anos de investimento, porque lá estão os grandes ganhos. Lá estão os grandes ganhos. Há pouco tempo eu estava dando uma mentoria para um aluno meu, duas horas atrás, no meu Instagram, e ele comentava de um ganho de 109% que ele estava tendo ali em uma ação. E eu disse para ele, cara, esse é só o começo. Por quê? Porque quando a gente expande o horizonte de tempo, a gente tem um potencial de rentabilidade muito maior. Quando eu me limito, eu fico só na migalhinha. Eu fico só ciscando ali o que está dando para ter naquele momento. Quando eu foco num prazo de tempo maior, eu tenho maiores ganhos. O método investidor sempre em alta é para pessoas que querem ter ganhos de ações, querem ter rentabilidades de ações, sem precisar correr os riscos das ações. Sem precisar correr o risco de perder a metade do seu dinheiro, como já aconteceu várias vezes só nos últimos 25 anos, por causa de uma queda. Talvez, você já saiba, talvez não. Mas seis vezes só nos últimos 25 anos, as ações já caíram mais de 45%. Sem dar nenhum sinal. Sem ninguém conseguir prever antes. Não tem bordo cristal. Lembra? Maturidade ao investir. E aí, você consegue investir usando esse método, sem tendo rentabilidade equivalente às ações, e até mais no longo prazo pode ter, sem precisar correr esse risco das ações. É para pessoas que querem ter rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Querem ter previsibilidade de resultado. Não querem depender do humor dos investidores ou do mercado financeiro para ter rentabilidade. Não querem nutrir ansiedade, preocupação, angústia, enquanto está investindo na bolsa. Não. É pessoas que não querem ficar escravas de acompanhar notícias do mercado financeiro e ter aquela poluição mental. Não é para pessoas que querem ficar analisando gráficos. Não é para pessoas que querem gerar renda do mercado financeiro. Poxa, se eu estou investindo na bolsa, é um mecanismo de multiplicação. Eu preciso colocar algo para isso ser multiplicado. Se eu não tenho nada, eu preciso gerar renda. Quanto por cento das pessoas conseguem gerar renda no mercado financeiro, na bolsa de valores? Menos de um por cento comprovado. Joga no Google. Joga no Google. Você vai encontrar um monte de pesquisa. Um monte de pesquisa. Um monte de estudo que comprova isso. Menos de um por cento. Por N motivos que eu não vou entrar aqui em questão agora. É uma ferramenta de multiplicação. Se você está nessa fase, tem que se preocupar em gerar renda. O mercado financeiro é péssimo para gerar renda. É bom para multiplicar o capital e não precisa de muito dinheiro para começar. Não precisa de muito dinheiro para começar. Com pouco dinheiro, consegue começar e já consegue começar a ter resultado. Certo? Agora, é ferramenta de multiplicação. Só que até eu ter essa clareza toda, do passo a passo, de para quem é, para quem não é, como que funciona, essa tranquilidade de saber exatamente o que fazer, nem sempre foi assim. Levou muito tempo. Eu levei muito tombo. E talvez esse vídeo aqui não seja para todas as pessoas que estão aqui assistindo agora. Talvez, se você já sabe o que é, o que significa estar sempre em alta para quem é, qual é a origem desse método, de onde que ele saiu, talvez alguns próximos vídeos vão ser ideais para você. Esse aqui é para aquelas pessoas que querem entender mais a fundo o que é isso, qual a origem, como que funciona, poxa, mais detalhes desse método que pode te fazer lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da bolsa. E como é que tudo começou? Deixa eu te explicar, tá? É muito importante você saber a origem das coisas para saber se tem validade ou não. Então, eu faço questão de te explicar como é que tudo isso funcionou. Olha só, o ano era 2013, parece uma história, né? O ano era 2013, mas não, no ano de 2013 eu tinha um salário de aproximadamente 726 reais, tá? 726 eu era aluno do NPOR, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro. Eu estava fazendo um curso de preparação para oficial da reserva do Exército. E aí eu acabei ficando em primeiro lugar nesse NPOR, nesse curso, até essa medalha aqui, deixa eu pegar, essa medalha aqui, ela é um prêmio de primeiro colocado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. É o prêmio, meu Deus, é o prêmio Correia Lima, tá dentro da caixinha. Que é a premiação pela primeira colocação nesse curso que eu estava fazendo em 2013. E aí eu finalizei, fiquei em primeiro colocado. Era uma seletiva, né? Eram 20 alunos. Teve uma seletiva, começou em mil, foi para 20 alunos. Eu acabei ficando em primeiro colocado e aí eu fui chamado no ano seguinte para servir como oficial do Exército. E aí eu vi naquele momento, o meu salário ele aumentou pra caramba. Ele se multiplicou por algumas vezes. Eu tive um bom aumento de 2013 para 2014. Só que eu sempre tive uma característica que eu nunca fui uma pessoa gastadora. Nunca fui assim. Eu sempre pensei, e isso é de casa, eu sempre pensei no futuro. Poxa, tô fazendo algo agora. Tô fazendo algo agora. Tô bem assim? Não tô. Beleza. Preciso de mais? Precisar? Não preciso. Quero mais? Posso? Ok. Mas eu sempre fui de avaliar as coisas. E uma coisa que passou na minha cabeça naquele momento foi, poxa, eu tinha um salário de 726 reais. Meu salário se multiplicou aí por umas 5 vezes. Será que? E naquela época eu já colocava o dinheiro na poupança todo mês. Será que eu preciso? Será que eu preciso gastar todo esse dinheiro a mais? Óbvio que não. O que eu vou fazer com esse excedente? Aí eu comecei a ter várias ideias. Eu pensei em abrir uma franquia, estava muito em alta nessa época, as franquias, franquias de baixo custo. Pensei em abrir um próprio negócio, colocar um negócio de lanche, não sei. Eu pensei em fazer alguma coisa física, assim, um negócio local. Só que eu trabalhava o dia todo no exército. E aí tirava serviço. E ia pra campo. Tinha muita coisa. Operações, tinha muita coisa pra fazer. Poxa, muito pouco tempo eu conseguia ficar em casa. Tinha muita operação, principalmente no quartel que eu servia. E aquilo na minha cabeça não fazia sentido. Tinha que ser algo que não me tomasse tempo. Aí eu comecei até a pesquisar alguma coisa de marketing multilíduo, esse tipo de coisa. Mas também não fechou muito comigo. Eu precisava, ideal, quando eu tomasse tempo eu não sabia o que fazer. E enquanto eu estava nessa indecisão, onde é que eu ia colocando meu dinheiro? Provavelmente onde você já colocou ou deixa até hoje, na poupança. Eu comecei por lá. E aí eu investia na poupança, só que eu olhava pra aquele rendimento e eu ficava a pé da vida. Eu não sei como é que você se sente hoje se investe na poupança ainda, se tem algum dinheiro lá. Agora, eu olhava pra aquele negócio num marasmo. Num marasmo. Um ano não rendia nada. Um mês não rendia absolutamente nada. O rendimento é mensal. Eu ia olhar duas semanas depois e não tinha nada lá. Não tinha gerado rendimento nenhum. E eu ficava a pé da vida. Só que, ah, e um detalhe, né? Hoje a rentabilidade da poupança está muito, ele, vezes menor do que lá em 2013, 2014. Então hoje está ainda pior. Só que eu entendi uma coisa. Entre todas essas alternativas, possibilidades que eu tinha, eu comecei a enxergar os investimentos com uma maneira que eu nunca tinha enxergado antes. Porque investir é você conseguir gerar mais renda, é multiplicar capital, ou seja, é ganhar dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Então eu decidi, poxa, estou na indecisão, não sei o que fazer com esse dinheiro excedente. Vou focar em investir, porque assim eu ganho mais dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Eu preciso dedicar um pouco de tempo pra aprender, depois eu boto essa máquina funcionar e ela vai se retroalimentar, né? Ela vai gerar mais dinheiro, não sou eu. E aí depois eu dedico tempo pra fazer alguma coisa e eu vou decidir o que eu vou fazer na minha vida. E aí foi assim que eu fiz. Só que, na tentativa de aprender como investir, eu comecei a ler um monte de blog. Tinha muito blog, era muito famoso, porque se for pensar em 2013, YouTube mal existia. Instagram, eu nem sabia o que era. Fui criar o Instagram muito tempo depois. Não sei se não era a época do Orkut ainda, não lembro, em 2013, o que eu usava. Mas Facebook eu não sei se eu já tinha. Então, era muito jurássico ainda essa fase, né? A gente tinha acesso mais a sites da notícia e a blogs. Tinha alguns fóruns também que a gente conseguia pesquisar alguma coisa. E aí eu comecei a ler blogs e acompanhar notícias. Porque na minha cabeça, o que eu tenho que fazer pra investir? Poxa, pra eu conseguir ter rentabilidade, pra eu conseguir ter ganho, e talvez você pense assim, pra eu conseguir ter ganho, eu preciso estar informado, eu preciso sempre me manter informado. Porque pra eu ter ganho, eu tenho que agir antes da outra pessoa. Eu tenho que comprar um investimento e eu tenho que vender pra alguém a um preço mais alto. Então, eu tenho que saber mais que uma outra pessoa. Certo? Faz sentido? Então, na minha visão, opa, eu tenho que me manter informado. Eu tenho que acompanhar notícias. E aí eu fui lá e eu acompanhava tudo que era notícia. Eu tava sempre por dentro de tudo que tava acontecendo. Só que, chegou um momento que eu me deparei com uma doença. Chamada obesidade mental. O que que é obesidade mental? Eu me sentia, parecia que eu tava querendo viajar a pé, eu tava querendo percorrer um caminho, só que eu tava numa esteira. Porque eu corria, 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 eu caminhava, 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 e eu nunca saía do lugar. Eu sempre tava com confusão na cabeça. Eu sempre tava pensando, meu Deus, tem mais isso. Aí eu lia alguma coisa que era favorável a uma ação, por exemplo. E aí eu, opa, essa ação deve ser boa, deixa eu pesquisar mais um pouco. Aí eu achava outra notícia, ô, essa é boa. Aí eu achava outra opinião, o cara desconstruía tudo que esse aqui tinha construído. E alertava sobre outros pontos. E eu ficava nessa confusão, todo embaralhado, quanto mais eu ia, quanto mais eu estudava, mais confuso eu ficava. E eu tava, sabe, tudo que eu queria era clareza. Eu só queria uma coisa, saber o que fazer. Só isso. Só que quanto mais eu me informava, na minha cabeça, quanto mais eu me informasse, mais informação eu ia ter, mais certeza, mais clareza eu ia ter. Só que quanto mais eu me informava, com mais dúvida eu ficava. E aí chegou uma hora que eu joguei a toalha. Eu disse, não faz sentido o que eu tô fazendo. Porque olha só, eu trabalho o dia todo, eu tiro o serviço, eu vou pra operação. Então, poxa, como que eu vou competir com um especialista do mercado financeiro? Como que eu vou competir com um gestor profissional que ele, poxa, ele dedica o dia dele pra isso? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dinheiro, vou colocar num fundo de investimento, e esse cara que é especialista vai gerar, vai ganhar mais dinheiro do que se eu fizesse por mim. E eu fiz isso. Fui lá, investi num fundo de investimento em uma das maiores corretoras do país. Peguei meu dinheiro e coloquei lá. E aí o que que acontece? Um ano se passou, e eu fui lá olhar meu saldo, que tava dando prejuízo. E eu, mas que coisa maldita. Eu terceirizei, eu deixei um cara profissional investir por mim, e eu ainda tive prejuízo, e quando me venderam aquele fundo, me disseram que era conservador. Como assim? E aí eu fui buscar entender, sabe? Por que que aquele prejuízo veio? E eu vi que o prejuízo não veio por causa dos investimentos em si. Muitas vezes a gente acha que, poxa, se tive prejuízo foi por causa da má rentabilidade do investimento, ou na verdade naquele caso não foi. Naquele momento, eu não enxergava todas as taxas que existem por trás, todos os impostos a mais que a gente tem que pagar quando investe por meio de fundo de investimento. Por exemplo, se você for investir num fundo multimercado, que é um fundo de investimento que investe em vários investimentos diferentes, que monta uma carteira estruturada em investimentos, ou num fundo de ações, um fundo de investimento que investe só em ações, ele cobra uma taxa de administração. O que que é isso? É um percentual do seu dinheiro que todo ano, não importa se o fundo tá com valorização ou desvalorização, tem que pagar pro gestor pelo trabalho que ele tá executando de gerenciar o dinheiro que é seu. Então, faz sentido. Ele tem direito a isso. Mas, geralmente, são 2% que de cara você já tem que pagar. Aí tem uma outra taxa. Se chama taxa de performance. Essa taxa de performance, ela é, geralmente, 20%. Como que é isso? Cada fundo, ele tem um indicador de referência. Ele tem um indicador de rentabilidade média. Então, poxa, quanto que rendeu a média das ações? Tanto. Quanto que rendeu esse fundo de ações? Ah, rendeu mais. Se rendeu mais, 20% do que rendeu a mais é do gestor. 80% é teu. Então, 20% já tem que deixar pro gestor. Agora, se você tá investindo num fundo, você quer, obviamente, uma rentabilidade acima da média. Então, seria mais do que obrigação do fundo entregar uma rentabilidade acima da média. Porque média é média. Média é medíocre. Agora, quando tem desvalorização, aí o prejuízo é todo seu. Aí, 20% do prejuízo não é do gestor. Todo prejuízo é seu. Quando tem um ganho acima da média, que é a função do fundo, senão não investiria num fundo, aí 20% tem que pagar. Outra coisa. Investimento em ações. Quando a gente investe por conta própria, se respeitar algum limite, existe um limite de isenção. Se eu não vender mais de 20 mil reais em ações por mês, eu fico isento de pagar imposto da renda. Não preciso pagar nenhum centavo de imposto da renda sobre o lucro que eu tiver com ações. Se eu estiver investindo por meio de fundo, eu tenho que pagar 15%. Dividendos. As empresas, atrás de uma ação, sempre existe uma empresa. Aí, essa empresa, ela gera lucro. Parte desse lucro, ela distribui para os acionistas, que são os investidores de ações. E aí, o que acontece? Se você investe por conta própria, fica isento de pagar imposto da renda. Se investe por meio de fundo, 15% do imposto da renda é o que tem que pagar. Além disso, fundo imobiliário, mesma coisa. Fundo imobiliário é a melhor maneira que a gente tem que investir em imóveis, que pessoa física não precisa pagar nenhum centavo do imposto da renda sobre o rendimento mensal que tem na conta. Agora, se investir por meio de fundo, e o fundo investir em fundo imobiliário, e aí o que acontece? Tem que pagar imposto da renda também. Então, eu não enxergava isso. Isso não era claro para mim. Eu pensava, tem um profissional e tem eu que tenho outra profissão. Eu, militar, quero investir na bolsa. Tá maluco? Competi com um profissional. Só que eu não enxergava esse monte de taxas que eu tenho que pagar algumas, mesmo em momentos de queda. Eu tinha que passar pela queda e pagar mesmo em momentos de queda. Eu tinha que pagar mais imposto quando tivesse rentabilidade. Quando tivesse rentabilidade, eu tinha que dividir meu lucro ainda com o gestor. Eu não enxergava que tudo isso corroía a minha rentabilidade. E foi isso que aconteceu. O problema não foi investimento do fundo. O gestor, ele fez bom investimento. Só que, meu prejuízo veio das taxas. E essas taxas que eu estou falando aqui é taxa de corretora de valores. Não é taxa de banco. Taxa de fundo investimento em banco é muito maior. Chega a 4%. Às vezes até passa disso. Eu estou falando aqui de uma taxinha de 2%. Então, mesmo se eu tivesse alguma rentabilidade, as taxas e os impostos que eu ia ter que pagar mais iam me ferrar para sempre. Então, o que eu fiz? Uma coisa, uma ficha caiu para mim naquela hora. Enquanto eu terceirizar os meus investimentos, eu vou estar enriquecendo mais outras pessoas do que a mim mesmo. Eu preciso tomar as rédeas desse negócio. Eu preciso aprender o que fazer. Por quê? Porque tem muita vantagem eu investir por conta própria. Muito custo a menos. É muito mais barato eu investir por conta própria. Eu não preciso nem ter a mesma rentabilidade do fundo. Eu posso até ter menos. Embora os fundos, a maioria dos fundos rendam menos que a média. Mas isso é um papo para um outro dia. Eu não preciso nem ter a rentabilidade igual a dele que eu vou ter mais ganho porque eu não tenho esse monte de taxa e imposto a mais que eu tenho que pagar. Então, eu decidi. Vou dar um jeito de aprender. E aí, para onde que eu voltei? Para a referência que eu tinha. Para a internet. Consumia tudo que era conteúdo. Mas nessa hora eu comecei a pegar alguns livros para ler. E aí, eu comecei a ler vários livros sobre investimentos. Principalmente investimentos focados a longo prazo. Construção de patrimônio. Com todo esse objetivo. Essa forma adulta de investir. E o que acontece? Eu comecei a me interessar pela Bolsa de Valores. Só que na minha casa nos meus familiares eu conhecia muita história de pessoas que já tinham perdido muito dinheiro na Bolsa. Então, quando eu olhava para a Bolsa eu ouvia falar em Bolsa já me dava um calafrio. Sabe? Todo mundo, assim, ao meu redor falava eu lembro com clareza Bolsa de Valores é cassino Bolsa de Valores é aposta Bolsa de Valores é jogo de carta marcada Bolsa de Valores é a maneira mais fácil de eu perder dinheiro e tinha todas essas crenças na minha cabeça. Por quê? Porque eu conhecia histórias porque pessoas ao redor de mim falavam tudo isso. Só que eu fui em frente porque já estava claro para mim na minha cabeça enquanto eu não aprendesse a investir eu não ia conseguir gerar renda sem eu precisar trabalhar mais por isso. Então eu disse quer saber? Vozinha não estou te escutando mais. Tchau para ti eu vou focar nisso e vou aprender como é que funciona. Não pode ser que existem pessoas com patrimônio gigantesco que investam na Bolsa e isso seja furado ou seja jogo de carta marcada. Isso não ia durar muito tempo. Não pode ser assim. E aí eu fui e comecei a entender mais ou menos como é que as coisas funcionavam. Só que eu consegui evoluir não vou mentir eu consegui evoluir eu consegui entender como se encaixava o que era o investimento o que era o outro mas eu não entendi ainda como ter resultado. Eu tinha muita informação eu tinha acesso a informação mas não tinha clareza eu não tinha passo a passo eu não tinha rota eu não tinha método isso é o mais importante para qualquer investidor pesquisas comprovam inclusive. Só que chegou um momento em que eu fui meio irresponsável eu fui bastante infantil nessa época eu não tinha essa visão mais madura mais adulta que eu tenho hoje. Eu fui lá e eu não me sentia seguro eu sabia que eu não estava pronto. Sabe quando você sabe que não está pronto para fazer alguma coisa você vai lá e faz? Eu cansei de ficar me sentindo de novo parado estacionado no mesmo lugar acompanhando notícia lendo informações enchendo minha cabeça da informação e cada vez mais perdido mais confuso. Fui lá peguei e analisei uma ação pimentinha peguei uma recomendação do Bam 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 que estava acertando as maiores recomendações nos últimos tempos fui lá e investi em uma ação e em dois meses menos de dois meses eu tive mais de 35% de queda. Imagina agora imagina agora você pegar o seu dinheiro colocar em um lugar em menos de dois meses um terço daquilo foi pelo ralo caiu pelo ralo e uma vez a minha mãe ela me deu 5 reais e aí mandou eu e meu irmão num bulicho sabe um bulicho na esquina de onde a minha avó morava e ela disse divide esse dinheiro com teu irmão eu peguei aquela nota de 5 reais e rasguei no meio e dividi com meu irmão é como se fosse isso é como se eu tivesse três notas de 5 reais uma nota o Vinicius criança lá pegou e rasgou botou fora invalidou aquele dinheiro e aí eu já sabia que eu tinha feito bobagem sabe quando eu vi aquilo eu pensei tá calma respira vamos entender agora onde que foi o erro porque eu tenho uma filosofia muito forte comigo ou eu acerto ou eu aprendo e quem aprende não depende então tem isso muito forte comigo então beleza fiz coisa errada já sei que eu fiz bobagem mas deixa eu aprender onde que tá o meu erro aqui aqui que a coisa começa a virar a chave começa a virar aqui nesse momento porque olha só quando eu fui pesquisar mais a fundo onde que tava o meu erro o que que tinha gerado aquela minha perda de 35% em menos de dois meses eu vi que um negócio que sabe me deixou mais leve eu vi que não era a minha ação que tinha caído 35% eram praticamente todas as ações que estavam caindo muito naqueles dois meses algumas mais e outras menos de 35% tá e aí o que acontece eu não consegui assimilar aquilo eu parava e pensava assim ó para aí concentra existem pessoas que investem muito na bolsa como que essas pessoas ficam dois meses vendo o seu dinheiro desvalorizar e não fazem nada como que elas colocam dinheiro pra trabalhar por elas pra gerar mais renda só que não gera mais renda destrói o patrimônio durante dois meses elas não fazem nada o que que elas fazem elas tem que fazer alguma coisa pra conseguir ter algum ganho nesse momento tem que ter alguma forma tem que ter alguma maneira de ganhar só que eu fui lá fui pesquisar mais fui tentar entender mais fui fuçar mais e eu vi que isso não era coisa de dois meses isso era coisa de seis anos consecutivos as ações já caíam há seis anos consecutivos seis anos em queda e aí que o pino não batia não fechava só pra você ter uma ideia isso era 2015 tá então as ações passaram por um longo período de queda já estavam caindo desde 2008 até 2015 e eu pensando meu Deus como que isso pode acontecer como que as pessoas tem rentabilidade nesses períodos de queda e aqui que tá a charada naquele momento eu comecei a a fazer um monte de curso eu comecei a testar eu vi ó eu preciso de clareza então eu vou pegar método um a um vou testar tudo isso vou ver o que dá resultado vou ver o que não dá e eu comecei a fazer um monte de curso porque tem que ter na minha cabeça era claro tem que ter alguma maneira de ganhar eu só não sei qual é ainda e aí eu fiz day trade o que é day trade? é comprar e vender ações no mesmo dia eu achava que eu ia ter ganho de 2% ao dia e eu ia multiplicar meu dinheiro 100% ao mês e ia enriquecer do dia pra noite isso é a fantasia que eu tinha na minha cabeça eu comecei a fazer swing trade o que é swing trade? nada mais é que eu comprar uma ação e vender depois de uma semana depois de alguns dias eu comecei a testar uma estratégia chamada long short o que é isso? eu aposto que uma ação vai subir e que a outra vai cair aí se dá certo eu ganho em dobro mas se dá errado eu perco em dobro e aí tudo isso eu fiz só perdi tempo só perdi dinheiro perdi uma grana preta perdi milhares de reais só que eu até naquela época eu comecei a pensar agora que me vem a mente comecei a pensar também em opções binárias em forex eu tava totalmente perdido em todo esse monte de coisa que comprovadamente não dá resultado que comprovadamente mais de 95% das pessoas perdem dinheiro nisso que comprovadamente quem mais ganha nisso são as corretoras não são as pessoas que vão lá e conseguem extrair algum resultado daquilo é só dar um google é só pesquisar no google que vai ter um monte de estudo lá só que fruto dessa minha teimosia teimosia é um negócio ruim mas pode ser bom também fruto dessa minha teimosia em pegar um monte de método diferente testar e poxa tá ficcionado que eu ia conseguir que eu não ia desistir eu comecei a encaixar umas peças a pegar uma peça de um método encaixar com a outra eu olhar eu ligar isso e eu comecei a entender que talvez essa seja a coisa mais importante que qualquer pessoa que quer investir na bolsa precisa entender eu comecei a entender que bolsa de valores não é a mesma coisa que só ações bolsa de valores e ações são coisas completamente diferentes eu consegui entender que bolsa de valores é um local é um ambiente é uma praça por exemplo onde investidores se encontram pra negociar investimento e um desses investimentos que tem lá são as ações só um deles existem vários outros investimentos dentro dessa praça imagina ter uma praça que tem uma feira e na feira se vende alface se vende batata se vende rúcula é isso o que que é a bolsa a bolsa de valores é um local é a feira e aí lá dentro tem vários investimentos tem vários legumes tem várias verduras tem várias frutas a venda e eu consegui entender que no ambiente da bolsa de valores sempre tem investimentos em alta e sempre tem investimentos em queda e mais que existem investimentos que por estarem em queda fazem outros investimentos estarem em alta que uma coisa depende da outra que isso tem um entrelaçamento e com o tempo que eu quando eu enxerguei isso meu Deus um novo mundo se abriu na minha cabeça e aí poxa aqui eu já tinha uma clareza maior porque tinha como eu ter rentabilidade nos momentos de queda das ações porque não é só ações que tem dentro da bolsa e eu já tinha clareza disso só que com o tempo eu consegui enxergar como eu deveria usar esses investimentos como que eu combinava eles de que maneira para eu conseguir finalmente estar sempre em alta para eu conseguir finalmente investir e lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas para eu conseguir investir com paz mental sem ansiedade ou preocupação que ia vir uma queda e ia destruir 45, 50, 60% do meu dinheiro em intervalo de meses ou poucos anos como já aconteceu 6 vezes só nos últimos 25 anos e uma que a gente acabou de passar uma que a gente acabou de passar e não sabe se não vai vir outra coisa aí pela frente poxa e as coisas mudaram muito rápido ali para mim porque depois que você tem clareza do que fazer as coisas ficam muito simples aqui ó aqui do meu lado olha só tem um fone sabe quando você pega o fone e está tudo emaranhado está tudo emaranhado parece que naquele momento eu consegui fazer isso daqui ó eu consegui pegar todo esse emaranhado mental que eu tinha e o meu está emaranhado que é um processo eu venho um tempinho e consegui esticar isso aqui ó e estava tudo muito simples tudo muito claro para mim tipo desenrolar um fone como esse porque naquele momento eu sabia como que funcionava a bolsa de valores eu sabia o que que realmente era a bolsa de valores quando que eu deveria comprar um investimento quando que eu deveria vender um investimento o que que eu deveria comprar o que que eu deveria vender o que que se valorizava em cada período e quando eu comecei a combinar isso e fazer vários testes eu comecei a ver que poxa era o meu dinheiro trabalhando por mim não era mais eu escravo da notícia escravo de formação escravo de estudo sempre atrás de mais alguma coisa porque parece que sempre faltava alguma coisa parece que sempre faltava uma informação eu nunca tinha segurança suficiente para investir em nada sabe e aí a partir disso eu não consegui guardar só comigo sabe quando tem uma notícia muito boa quando acontece um negócio muito bom e aí você não consegue ficar quieto e aí eu comecei a falar com alguns amigos e colegas do exército inclusive e comentar com eles aí eu já estava estudando um pouco mais economia estava me enxeretando em tudo ali porque eu queria ter informação 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 e eu estava alertando ele sobre o INSS que basicamente qualquer pessoa precisa se preocupar com isso cada vez o INSS está pior cada vez tem correção zero cada vez o dinheiro ele vale menos e o INSS fica sempre com o mesmo teto e aí poxa contar com o INSS é o maior risco que qualquer pessoa pode correr na vida contar só com o INSS que a importância de investir para formar um patrimônio complementar não contar pelo menos não contar só com o INSS e aí eu fui explicando eles foram entendendo poxa estava ficando claro para eles e eles começaram a me pedir um acompanhamento mais próximo e aí eu comecei a dar um acompanhamento mais próximo foi aí que eu comecei a dar mentorias presenciais isso aí era por volta de 2016 2017 mais ou menos só que eu só tinha feito aquilo na minha vida até aquele momento eu nunca tinha feito para outras pessoas e isso me gelou a espinha me deu um frio na barriga por quê? porque eu não sabia se isso ia funcionar para outras pessoas eu tinha experiência comigo e eu comecei a tentar formar estruturar um método que fosse passo a passo e que funcionasse para qualquer pessoa para qualquer pessoa porque eles tinham realidades totalmente diferentes no exército tem pessoas com idades totalmente diferentes e várias pessoas começaram a me pedir essa ajuda e aí tinha que funcionar na minha cabeça para a pessoa de qualquer idade de qualquer profissão porque eles iam acabar falando com outras pessoas outros familiares que não eram militares por exemplo qualquer pessoa qualquer idade qualquer profissão qualquer nível de conhecimento tinha que funcionar para todo mundo senão nem ia fazer sentido eu ia criar um negócio seletivo selecionado e poxa aquilo já estava meio que virando uma paixão para mim e aí eu queria arrumar uma solução e aí eu usei eles como cobaias e eles sabem disso eles foram minhas cobaias porque eles foram as pessoas com quem eu testei para ver se esse método funcionava com todo mundo e funcionou e com o tempo isso foi muito legal porque eu vi que funcionava para qualquer pessoa e eu fiquei muito feliz porque foi um negócio assim poxa o potencial que isso tem de libertar pessoas de dar mais tempo para as pessoas estarem com suas famílias ou gerando renda trabalhando ou fazendo o que mais gostam para ter tranquilidade ter segurança ter clareza no que está fazendo eu lembro a agonia que eu sentia eu lembro a dor no peito que eu sentia a confusão que eu tinha na minha cabeça a sensação da incapacidade que eu tinha eu lembro disso e poxa se eu conseguir uma maneira de quem sabe ajudar outras pessoas a se libertarem desse tipo de sentimento que é ruim pra caramba cara isso tinha muito valor para mim isso tem muito valor para mim tanto que eu estou aqui falando isso hoje obviamente eu larguei o exército mas isso vem mais para frente e aí o que acontece com o tempo isso foi se espalhando eles foram comentando com amigos e aí amigos deles começaram a falar comigo pedir mentoria amigos de amigos começaram a pedir mentoria e eu fui indo fui indo e acabei mentorando mais de 30 pessoas 33 pessoas eu comecei a mentorar e beleza aquilo estava funcionando eu estava feliz que funcionava para todo mundo que a galera estava realmente tendo resultado só que eu cada vez comecei a me sentir mais mal porque imagina eu tinha um exército o dia todo eu tirava serviço eu tinha operação eu ia para campo eu dava essas mentorias tudo no horário de anazeiro eu acordava mais cedo acordava 5 horas da manhã foi aí que eu comecei a acordar 5 da manhã e eu ia dormir muito tarde porque eu estava sempre dando as mentorias analisando e sempre ajudando e tal e eu tinha mais um MBA que nessa época eu já estava finalizando o MBA em finanças e investimentos e nessa época também tinha mais uma coisa eu já tinha começado a postar nas minhas redes sociais alguns conteúdos ensinando a galera como que vai esse título público como que planeja o investimento como que faz isso aqui o que é uma ação eu já tinha começado e eu quando eu começo o negócio eu não paro mais e aí todo dia tinha que gerar um post tinha que fazer stories todo dia eu já tinha começado isso e tinha tudo isso para fazer e aí eu comecei a falhar com a minha esposa eu comecei a não dar mais atenção para ela que na época era minha noiva eu comecei a deixar assim o nosso relacionamento segundo plano isso quase acabou com o nosso relacionamento por culpa minha com certeza e quando eu me deparei nessa situação porque eu vivia numa roda viva eu sempre gostei muito de trabalhar mas eu vivia assim de uma forma que não era humana sabe não era humana e eu não tinha necessidade de trabalhar tudo aquilo só que as coisas foram se avolumando e tem algumas vezes que parece que as coisas vão se avolumando a gente vai fazendo cada vez mais coisa fazendo e parece que a vida nos engole e naquele momento eu vi que eu estava cheio eu precisava acabar com alguma coisa e aí eu decidi a coisa que eu não ia querer acabar era com o meu relacionamento e a coisa que eu decidi largar foi o exército porque eu pensei poxa não tem mais dúvida isso funciona eu tenho muita gente para ajudar com certeza eu me sinto para mim para mim até um insight para mim o que mais mede quando a gente está bem quando a gente está contente com alguma coisa é o despertador quando toca o despertador pela manhã e a gente vai para o soneca mil vezes para mim isso é para mim eu estou dizendo para todo mundo é um sinal de que eu não estou querendo muito viver aquele meu dia que não está muito legal que eu não estou fazendo o que eu gosto que eu não quero acordar que eu quero continuar dormindo agora quando eu não fazia mentoria era assim eu ficava no soneca quando eu tinha que levantar para fazer post fazer stories fazer stories com a cara meio inchada para preparar alguma mentoria que eu tinha que dar a hora que eu voltasse do quartel eu levantava com todo o gás com toda a energia e para mim era claro e aí eu tomei a decisão muita gente me chamou de louco me chamou de maluco porque nessa época eu já era primeiro tenente eu tinha um salário de mais de 8 mil reais por mês décimo terceiro adicional de férias plano de saúde de qualidade todas as regalias eu decidi largar isso para eu fazer o que fazer meu coração cantar porque eu já estava numa situação financeira super tranquilo então eu não precisava mais daquilo então eu já tinha essa opção para mim era muito tranquilo fazer isso não ia me fazer falta e eu decidi fazer o que meu coração cantava que era ajudar outras pessoas a conseguir realizar os sonhos que eu tinha só que pessoas que até hoje continuam freadas pelos obstáculos que eu enfrentei lá atrás tinha muita coisa impedindo muita barreira e elas queriam chegar no mesmo lugar que eu já tinha chegado então ali foi o momento que eu decidi opa vou largar tudo isso vou deixar o exército vou me dedicar 100% a ajudar mais pessoas e ali eu fui continuei dando mentoria para essas pessoas só que eu vi que eu não conseguia ajudar muita gente sabe quando o negócio é pessoal a gente tem um limite de tempo um limite de horário e eu não conseguia ajudar muita gente foi naquele momento depois que eu vi que o método estava validado comprovado que funcionava assim para qualquer pessoa que eu decidi criar um programa de acompanhamento que é o programa investidor sempre em alta que não é um curso é um programa de acompanhamento porque eu gosto muito dessa individualidade eu gosto muito é tipo o personal trainer imagina o personal trainer tem pessoas que elas vão na academia né foi lá vou na academia mas eu não tenho resultado de quem tem um personal trainer e aí eu já tinha bastante gente me acompanhando no instagram e aí poxa tinha aquelas pessoas que queriam um acompanhamento mais próximo e eu sabia que com um acompanhamento mais próximo elas conseguiriam chegar mais longe e aí eu decidi criar um programa de acompanhamento do tipo personal trainer né que é o programa investidor sempre em alta hoje tem mais de 400 alunos em mais de 5 países e é um negócio que sim que nem eu imaginava que ia crescer tanto porque eu tinha 30 pessoas eu já estava super feliz imagina hoje nesse exato momento que são mais de 400 pessoas dentro do programa uma comunidade um ajudando o outro tem todo o passo a passo direcionado tem atividades tudo saindo do absoluto zero a maioria dos meus alunos nunca tinham ouvido falar em bolsa de valores só investiam na poupança e aprendendo todo o processo para investir na bolsa e não só isso para conseguir investir com clareza com segurança com tranquilidade e lucrando tanto durante as altas quanto durante as quedas da bolsa de valores e aí algumas vezes não está aberto agora tá gente não vou fazer uma venda agora não está aberto as inscrições do programa investidor sempre em alta no momento que eu estou gravando esse vídeo não tem como entrar por quê? porque eu faço turmas eu abro algumas vagas fecho uma turma e aí eu ensino eu mostro passo a passo para conseguir estar sempre em alta a galera está tendo resultado eu vou abrir uma outra turma algumas vezes por ano isso acontece em alguma oportunidade vai ter uma oportunidade de você entrar em uma das turmas e aí pode tomar decisão ou de pegar o personal trainer ou tomar decisão de continuar indo na academia por meio das minhas redes sociais que eu divulgo conteúdo todo santo dia vídeos posts todos os dias facebook youtube instagram tem muito conteúdo para te ajudar mas é óbvio que não tem como comparar o rendimento de uma pessoa que tem personal trainer e da pessoa que não tem que vai na academia mas eu decidi tomar esse rumo para a minha vida e quando eu entendi toda essa estrutura as pessoas começaram a ter mais resultado pronto para mim eu acho que virou uma chave na minha vida e eu comecei a me dedicar a isso ajudar as pessoas a entenderem como que funcionam os investimentos como que eles se relacionam entre si como combinar eles entender não querer ficar entendendo não querer ficar entendendo o que vai acontecer no futuro porque não tem como saber mas entender como que funciona o comportamento humano o comportamento dos investidores em cada momento momento de alta de queda e aí sim a gente consegue ter vantagem com isso né porque poxa ficar lendo notícia ficar lendo gráfico todo mundo fica ninguém tem resultado eu preciso entender outras coisas que vão me garantir resultado outras pessoas outras coisas que são diferentes do que todo mundo está fazendo aí eu vou ter um resultado diferente Einstein já dizia pelo menos dão esse título para o Einstein se eu continuar fazendo sempre as mesmas coisas é impossível eu ter um resultado diferente é impossível e aí eu dediquei minha vida a partir de agora minha vida é dedicada para isso por isso que eu produzo muito conteúdo e tento ajudar a maior quantidade de pessoas possível e eu sei que essa quantidade de 400 alunos que a gente tem hoje é só o começo por quê? porque esse negócio começou em 2019 no fim de 2019 tudo isso começou é muito recente né é bastante recente então poxa o dia que eu pedi demissão foi dia 26 de junho de 2019 e ali eu já tinha três anos mentorando pessoas e aí o programa Investidor Sempre em Alta surgiu ali em julho de 2019 e aí desde lá eu venho ajudando várias pessoas a realmente ter resultado lucrando nas altas e nas quedas da bolsa como pode olhar nos meus destaques no Instagram tem vários prints posts de alunos ali mostrando suas rentabilidades seus resultados que tem um destaque ali no Instagram meu Instagram é arroba marinovinicius dá pra dar uma olhadinha ali em todos os resultados da galera certo gente se você curtiu conhecer toda essa história como que surgiu o método investidor sempre em alta aproveita aperta aqui em curtir like gostei coraçãozinho o que for e compartilha com mais pessoas querem aprender a lucrar com a bolsa em qualquer direção tá bom a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais